Um sonho, um sonho vai se tornar realidade, um novo tempo está próximo, aguardem, 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 o baile do Máximo está chegando, Máximo está chegando, está chegando, está chegando, e você vai dançar, dançar, Máximo, para começar aqui! Mas seu mundo é aqui, junto de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer, vem meu bem, vem me ouvir, Máximo! Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer, com essa saudade que insiste em me maltratar, O meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer, com essa saudade que insiste em me maltratar, Meu amigo Renan, direto de Santo Isabel, está aqui com a gente, Rômulo! Um abraço aqui do Tom Máximo! E a solidão bate na porta que está querendo entrar, vem meu bem, vem me ouvir, Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer, com essa saudade que insiste em me maltratar, E aí, Soberano, como é que é? O meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer, com essa saudade que insiste em me maltratar, O meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer, com essa saudade que insiste em me maltratar, E aí, Viejo! O dia amanheceu, o sol já ralhou, e eu estou a esperar, Máximo! O meu amor que foi embora, e me deixou tão triste, Meu amigo Rafael, eu faço um abraço pra você, Judo, Gassá, primeira dama, E aí, Rafael, como é que é? Muito menos entender, Por que razão foi embora e me deixou? E aí, Aridenço, cadê teu amor? Meu amor, volte por favor, me tire desse castigo, o que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volte por favor, você me deu a vida, eu quero estar contigo, minha querida. Que bom você chegou, meu lindo sonho de amor, Quanto tempo que eu me esperei, por você, aqui, Aqui! Fiquei triste a chorar, meu lindo sonho acordar, Meu bem, esse amor não vai ter fim, Máximo! Que bom você chegou, meu lindo sonho de amor, Quanto tempo que eu me esperei, por você, aqui, Minha amiga Elci, tá na área, aqui, E aí, Elci! Fiquei triste a chorar, meu lindo sonho de amor, Já fugiu do baile, Baile do Alô! Meu bem, esse amor não vai ter fim, Não entendo o que aconteceu, Manca mais você é que apareceu, Aqui! Pra onde não sou, E aí, meu amigo Loro! Sou o meu, Já que não vai do Máximo! E quem soa, Só! Múdai, O meu peito dói, O meu peito dói, O meu peito dói, Sempre te amei, Me entreguei, Pra você, Nossas brigas, Passageiras, Nenhum momento, Você feriu, Você feriu, Meus sentimentos, Então me diga, Por qual motivo, Você partiu, E quem soa, Só! Como dói, O meu peito dói, O meu peito dói, Sempre te amei, E aí, Até quando esse louco, O amor vai ter, Mais atenção, Até quando eu vou ter, Que esperar você, Pra não mais sofrer, Pra não mais sofrer, Sofre! Até quando esse louco, O amor vai ter, Mais atenção, E aí, Até quando eu vou ter, Que esperar você, DJ Tom Máximo, Fazendo você, Dançar, Tom Máximo, E aí, Viejo! A lua inteira, Agora é um manto negro, O fim das vozes, No meu radio, São quatro ciclos, Num escuro deserto, No céu, Tom Tom, Era um machado, Pra quebrar o gelo, E as patroas, Já estão aqui com a gente, Rocha abraço aqui do Tom, Voltei mais por o céu, Alô Maria! Sempre está lá, E vê ele voltar, Não era mais o mesmo, Mas estava em seu lugar, Sempre está lá, E vê ele voltar, O toro teme a noite, Como a noite vai temer o fogo, Vou chorar sem medo, Vou lembrar do tempo, De onde eu vi algumas, Sempre perdi, Agora o que me resta são meus pensamentos, Suas fotos pelo chão, Uma mulher do S, Eu fiz, Pra poder te falar, Palavras que toquem em seu coração, Te procuro, Sem saber aonde estáis, Adoro esse seu jeito de amar, Querida Mary, Eu queria tanto que você me entendesse, Um pouco mais, Meu amigo soberano, Se atras, Grande soberano, Por isso, Escrevi esta canção, Minha amiga Miriam, Eu fiz, Isso aqui com a gente, Alô Miriam, Poder te falar, Palavras que toquem em seu coração, Te procuro, Sem saber aonde está, E aí Gilmar, Grito por seu nome sem parar, Sem saber aonde vou, Te amo e peço pra voltar, Pelo nosso amor, E aí Gilmar, E aí Gilmar, DJ Tom Massimo, Fazendo você, Cansar Dançar, dançar Quando a saudade apertar Eu vou querer te ver Já não faz mais sentido Ficar tão distante O amor que eu sinto Não pode esperar Eu preciso estar com você Todo instante Fiz um reino de amor Pra te oferecer Vem ser minha raiz Me pertencer Que eu sou de você Oh, oh, oh Amor da minha vida Eu te amo tanto Que não sei como te falar Palavras não vão poder te dizer O quanto é tão gostoso te amar Viver sem teu amor Não dá Não sei Não dá Cara, essa é a sequência Paidega você dançar Paidega você curtir Paidega você olhar pra ela E dizer assim, ó Assim É bom poder beijar amor Teu corpo todo Vendo prazer no teu olhar Sentir teu coração batendo forte De quando A gente começa a se amar E aí Viver sem teu amor DJ Tom Não dá Não sei Não dá Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Você só sabe Que eu te amo Toda vez Você só vive Em meus sonhos Oh, baby Você vive Em meu coração E eu sei Que eu nunca Eu sei Que eu nunca Eu sei O pai do blaster Mas eu sei Que eu quero você Baby Eu te amo Eu te amo Igualzinho ele Até os pneus Do lado do barco Até o mocotão é parecido Não perder E eu sei Que eu nunca 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 Serão Serão os seus Diga-me Que eu nunca Diga-me Diga-me Que eu nunca Teu nome é o vento Mas em pensamento E aí meu bem Se você vem Ah, eu vou ficar Se você vem Ah, eu vou te amar Mas se não vem Vou morrer de paixão De paixão Sou como o sol O sol a queimar Sou como a lua A lua brilhar Eu sou o mar Mas não quero me afogar Me afogar DJ Tomáximo O Homem do Amor Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Máximo Estou me sentindo do sol Onde irei você não vai Onde eu chego você vai Meu amigo soberano Você vai Aí a mulher pergunta Por que soberano? Você faz Porque é grande Não preciso Sofrer mais Somente agora Entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Minha amiga Michelle Hoje deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero Não te quero Nunca mais Eu tô só Eu tô só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não merece o meu amor Não merece o meu amor Não merece o meu amor Não te quero nunca Porque você fez assim Me enganou e só fez me iludir Foi uma noite de amor Que me entreguei a você E agora? Agora você não liga pra mim Me faz não entender Olha as professoras de Santa Isabel Que eu te quero e me apaixonei Aqui Você quebrou Fez chorar no coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer Queria te conquistar Eu só queria te amar Com seu olhar sedutor Foi você quem me encantou E agora? Agora você não liga pra mim Me faz não entender Que eu te quero e me apaixonei Sem saber Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você E fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, eu vou te esquecer Nosso amor Nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão? Por que razão? Ei, Tarinelso, vai que é tua Pois as tumbanás estragam o prazer O máximo O nosso amor É lindo, é grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez E o amor se fez E o amor se fez Banda Saigon Nosso amor Está dilacerando nossos corações Por favor Não vamos apagar Não vamos apagar a chama da paixão O nosso amor é lindo, é grande, é um encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez O amor se quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos canos E aí, Alexei? Você não ligava para a minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar E o que que ela fez? Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do meu coração E eu te amei Eu te amei Como ninguém mais te amou E eu sofri E eu sofri Como ninguém mais sofreu E eu perdi Eu perdi Mas você também perdeu Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei com você Com toda magia e encanto É teu olhar que nunca mais poderei esquecer E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Com toda magia e encanto É teu olhar que nunca mais poderei esquecer Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Te juro que vou cantar Com toda força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Ao mundo vou cantar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei Nunca deixei de te amar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Senta essa canção E se você não quiser me ouvir Porque sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar DJ Tom Máximo Levando os meus lábios O gosto do beijo E aquele calor, meu amor E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou Tem mulher E a vida E fica dividida Em cima do muro Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Aí a vida dela está Um inferno Pois só te faz chorar Só te faz sofrer Aí o cara está Só de longe olhando E eu venho de longe Pra te socorrer Aí ele fala Não chore mais, meu bem Aí ele diz Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Basta você pedir Que eu fico pra sempre E prometo te amar Eternamente O mortadelo está enceguerado Quero viver a vida inteira Ao teu lado Ser amante Um amigo Eterno Um namorado Basta você pedir E eu fico aqui Você está dividida Eu posso Ele está sem o abadá de baixo Joga seu pop Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chora Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Esse amor Me pegou de um jeito Uma louca paixão Estava tão carente O meu coração Ele precisa de carinho Esse amor Mudou a minha vida Me fez renascer O meu coração Eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho E agora, e agora? Agora você vem dizer Que é o fim É o fim? Nunca pensei Que você fosse Má assim Nessa história Só quem sofre É o coração Não vai embora Não me entregue A solidão Mudai jamais, meu bem Mudai jamais Mudai jamais, meu bem Mudai jamais Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar A bobo Tenho que ir Vou viajar E aí, viajou! A noite vem caindo Viu teu rosto tão bonito É hora de partir A deus Mais brevemente Eu vou voltar Tom, 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 eu não vou ficar sozinho Máximo Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Canta, morena, canta! Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você eu vou voltar Procure logo Pra você eu vou voltar Procure logo Pra você eu vou voltar Procure logo Quero viver a vida como eu sempre fiz Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro Quanto eu te amei É, minha filha Ele não te deu valor Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu A pilantra Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora Bora Brasílio Homem dos copos do alô Já está na área Mas agora Infelizmente Meu amor é tarde Pois meu coração Não se intimar Vem DJ Tom Máximo Eu sei que as vezes dói meu coração Joguei pro alto Uma paixão Uhul Talvez um dia volte a te encontrar Bora que o salão tá liberado Vencei Vasco parado não faz frete, meu irmão Fala meu amor E lembrei do primeiro beijinho No colégio que te dei E aquele gatinho Namorei o gatinho mais lindo do corcinho de inglês Olha o pai do batata, mortadela Bora puxar esses carinhos Bora puxar esses pneus aí E a te encontrar em qualquer lugar Seu telefone, endereço, celular Não consigo te contar que tá Agora vou te esperar Eu desperdicei no mundo aquilo Que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar te reconhecer Eu não sei por onde começar Uhul O meu diário o tempo não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Iê, 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 iê Eu juro nunca mais vou me arpaixonar Me rilo de amor Estou sofrendo por você E eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Se você pretende viver um grande amor Sou seu amigo, eu sou o seu canto DJ Tom Máximo Poeta amador, seu compositor Do seu corpo escondor, seu surfista, seu mergulhador Se você pretende viver um grande amor Sou seu escravo, eu sou o seu senhor Sou seu servo, seu objeto, descovoador Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu brigador Sou adão, serpente E as patroas, e são aqui do baile Sou Máximo Eu pago como um predador Máximo Sou o centro do seu prazer Afassalador Sou o que sempre quis ter Sendo apenas o seu trovador Apenas um outro cantor Máximo Máximo De me declarar De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia me carregue para onde for Te amo Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor, amor, amor Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo mais amor Vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo mais amor Vou ter você DJ Tomáximo O show sempre no máximo Vem viajar Vem pra me amar No ator sonoro Do novo Tupinambá DJ Tinho É Tupinambá Que me fez ficar assim Vem pra me amar Com o DJ e o Wesley Vou me apaixonar DJ Toninho É Tupinambá Vou te amar Volte pra mim Novo Tupinambá E a gente vai virando as batidas Aqui na minha show O nosso marcante aí no todo Quero te dizer Te amo E esse amor Foi tudo que eu te dei DJ Tom É Tupinambá É Tupinambá É Tupinambá 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 Máximo Tupinambá 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 DJ Tom Máximo Homem do Alô Sacudindo você Lá na hora de a gente recordar, papai Vai! Me apaixonei, eu sei E agora não vou pra trás O teu jeito de ser Me enlouqueceu de ver E aí, Aridélcio, fala pra ela que ela já marcou! Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso é te conquistar Te confessei, amor Que você me sentiu Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar E o teu olhar Você, sei que vou te conquistar Se pensas que me engana Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor Mas voltarás Mas voltarás E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor São as canções do nosso amor São as canções do nosso amor Meu coração É com o Gilson É com o Gilson E com o DJ Betinho a grande revelação Gilson, Gilson Tomando o setor que contagia hoje o som Gilson Vem pro baile do alô Meu bem Tom Máximo Te faz dançar Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra Pra dançar, Gardinho Foi que fez som que eu gostasse logo de você Tanto assim Tanto assim É por você Que canto Alô Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Sem você eu sei que não teria Cada dia que passar Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Teu amor É por você Que canto Sexta-feira O Tom Máximo vai estar lá na pratinha Na isso, Mortadela Sábado Sábado Lá no Areião Ioteiro Domingo Domingo Primeira apresentação na quadra do bode E a segunda É lá no Guamá Na quadra da prefeita É por você Segunda-feira Vamos estar De volta aqui na Via Show O Tom Máximo vai estar lá na quadra do bode Um verdadeiro maestro Quando o assunto é dançar coladilho Rolando a roupa neblina que corre no ar Quando a saudade tá em cima não escolhe o lugar Égua da saudade No peito Uma palavra Mar Isso aqui Renan Engana então Eu mando pro Armandinho Volta pra mim Ele diz assim Nenhuma história termina antes de começar DJ Tom Desce o luar pela chuva que cai devagar Só sei do jeito que está Eu sei que não vou aguentar Volta pra mim Tudo que eu disse é mentira Não vai sonar Coisas que a gente se esquece Se tem que lembrar Amor que pode machucar Só tem um jeito de passar Volta pra mim Pra onde você me levar Eu juro sei que vou gostar DJ Tom Pra onde você for amor Seja onde for Sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho Me deu seu carinho Fez-me apaixonar E acendeu a ilusão Fez meu coração no amor acreditar Não posso mais Não posso mais seguir sozinho Com você Com você eu vou Vou pra qualquer país Pois eu sou Eu sou feliz Se você comigo está Amar você O sonho que batei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo Isso eu não sei mais mudar Fala no ouvido da gata aí Amar você Amar você Segredo do meu coração Amar você É toda a minha ilusão Eu te amo Faz parte de mim te amo Essa música aí vai de Rômulo pra alguém Quanto mais o tempo passa Jamais eu quero te encontrar É isso mesmo Quero te encontrar Descobrir na luz da lua teu olhar E perdendo teu abraço Enfim É assim que eu sei gostar E fazer de mim Se você não voltar Amar você O sonho que batei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo E isso eu não sei mais mudar É madrugada Em lua arada Eu e você O tempo passa Nós nem sentimos o amanhecer Neste desejo Nos entregamos Nos entregamos sem perceber O dia chega Seus lábios Quem é que teus lábios Quem é que te colhe beijos A fama e desejo De você mulher Sou eu É, sou eu Serei Sou eu Que aqueço Teu corpo Te dando prazer Duas taças brindando Ai, um amor desfeito Ai, um amor desfeito E aí, um amor desfeito Como é que é, viajou É que agora há pouco Me lembrei De um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou E quem ficou Fui eu Você quem voou E quem ficou Fui eu Duas taças trincadas Choram o meu prão Até minha viola Não doeta mais Hoje as cores confundem Os meus olhos durvos Hoje eu sei Meu amor Não me ama mais Nosso amigo Rômulo É que agora Pou o seu grande amor Me lembrei De um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou Baile do Alô Com seu entretenimento Diferenciado Da saudade marcante Você quem voou E quem ficou Fui eu Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida O que passava DJ Tom Nos falamos uma vez E saímos a brindar Na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa De palavras E depois de um longo beijo Nos amamos E casamos de manhã Já já Sopa na 25 Trabalhar E difícil levar Alguns pra casa Vem mortadela Show Eu sonhava mais O café do Alex Que tranquilizava Oi, Caracinho O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas Separadas E depois de um longo tempo De enganos Tudo deu em nada E hoje meu corpo Te reclama Eu fumo meu tempo Em nossa cama Lembrando momentos De desejos Noites de amor E hoje meu mundo Não tem graça Sou resto de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos No vazio Que você deixou Vou andando pelas ruas Misturando as verdades Misturando as verdades Com mentiras Te procuro em cada esquina E por onde passo Vejo teu sorriso Até parei de beber Eu até nem bebo mais E como tua fruta preferida E fugindo de mim E fugindo de mim mesmo Vou tentando começar De novo a vida E hoje meu corpo Te reclama Eu fumo meu tempo Em nossa cama Lembrando momentos Lembrando momentos De desejos Noites de amor E hoje meu mundo Eu vou puxar umas aqui No baú de luxo Sou resto de sol Só pra ficar no nosso cenezinho Meus olhos Posso puxar No vazio Que você deixou Muita gente já me disse Que não devo Esperar você voltar DJ Tom Que preciso esquecer O que existiu Entre nós dois E nem lembrar Tantas vezes você disse E acreditei nessa tolice Que me queria Mas foi apenas Uma febre de momento Que durou mais Do que devia Não te peço Mas preciso Nem te chamo Mas te espero Para mim Felicidade não se arranja A gente sente Que só você pode trazer Pra mim Ah Ah Onde encontrar Onde encontrar O que só você tem Ah Vou me esquecer Se já não sou ninguém Onde vou viver Para não te ver Se no meu pensamento Sempre vou ser feio Uma vida tão vazia Sem amor Sem amor Sem esperança Fez de mim Uma descrente De viver E durante as minhas férias Eu pensei Numa viagem E assim os meus problemas E esquecer Você conheceu E num trem que eu viajei Conheci o moço triste Que a felicidade um dia E esquecer O que que ele falou Me falou de sua vida Seus anseios Suas mágoas Ele era tão sozinho Como eu Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo Quando traz Uma esperança É uma fatalidade O pai do batata Tá na área Amor Fladera O de sentir Nos unir A cada instante E logo entre nós dois O amor nasceu Mas uma briga Sem motivo Destruiu Nossa alegria Fez com que eu voltasse Logo sem você A cidade onde eu moro Procurei com esperança Outro alguém Que ocupasse o seu lugar Mas ninguém me compreende Só você me entendia E por isso é que eu procuro Por você Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo O cango traz Uma esperança É uma fatalidade Só um pouquinho de baú de luxo É Pra recordar Agora vem você de novo Pra virar Minha cabeça Fazer com que eu esqueça tudo E volte atrás Meu bem E nem me lembre mais Das tristezas Das tristezas que causamos Aos nossos corações Das ilusões que fazem Dos amantes Dois seres tão distantes Agora vem você de novo Agora vem você de novo Para me tirar do sério E controlar com seu mistério O que era simplesmente fácil de dizer Eu aqui apaixonado e cego pro passado Quero me esquecer de tudo E voltar pro seu lado E reconstruir o sonho E reconstruir o sonho Que só fez de nós Tão sós Vem com teu sorriso largo Adoçar o amar O que essa ausência traz Vem beijar-me novamente Com seu beijo quente Que tão bem me faz Vem me abrace forte Não me deixe a sorte Nunca, nunca mais Eu quero te amar Com a força De que eu for capaz Vejo em ti A paz que eu perdi Olha-me Pra mim poder sorrir Sei que só Com teus carinhos Posso esquecer O que sofri Meu amigo Rômulo E o seu grande amor Sobre que tu nasceu pra mim Só a ti Eu quero ver e ouvir Desta vez vou ser feliz Ouça-me Minha Nathalie Vai fazer o mal, né? E o Rômulo diz assim pra ela Não me faças mais sofrer Ele dança beijando na boca Só vivo pra te querer Não acredito que ele tá pedindo Ela pra ir noivar Não te esqueças mais de mim Minha Nathalie Ai, DJ Tom DJ Tom Você curte Você dança Você dança No fundo do espelho Onde você se vê Há uma criança Brincando de se esconder Tom, 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 tom Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Tom Aquela esperança Que ela tem no olhar Que ela tem no olhar Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver A sua história é tão dela E não existe outro igual Você na sua novela É a crise principal Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar E vir no espaço Ou ficar presa no chão E sempre só Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Máximo Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Como é que é? Tô ligando agora Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser De outra pessoa Tarde demais Eu já refiz Meu caminho Tarde demais Você já perdeu Meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Eita feriadão Eu vou entrar Eu não vou entrar Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro direito Enquanto existia a ilusão Tô ligando agora pra te avisar Que por seu amor vai chorar Estou apaixonado por um lado Você sentirá que eu posso ser de outra Estou... E ele diz! Tarde demais Eu já refiro Acabaram de noivar, já tão brigando Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Que é tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Que é tarde demais Tarde demais Tarde demais Cada passo cedo, cada movimento A todo momento só dá você em meu pensamento Quando a noite vem, quando sopra o vento Meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento Eu quero sim ter você pra mim O que eu posso fazer pra conquistar você A cada gesto ser, eu estou atento Onde você for, eu te seguirei Em meu pensamento Não importa a distância percorrer Eu estarei nos seus passos, pode crer Estou atento a cada gesto ser Mesmo sabendo que o seu olhar não é meu Preciso desse amor pra ser feliz DJ Tom Máximo, o homem do alô Pra recordar Mas outra noite eu só... E aí gatinha, você lembra daquele dia? Lembro de você, me ponto pra cima A falta que me faz esse louco amor E nada mais me anima Paixão ainda te quer, ainda te espero Pra sair por aí Já nem sei me divertir E aí gatinha, você lembra daquele dia? 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 O que é isso? Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge o que não notei Que o seu pensamento comigo voa Fecha os olhos, diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, olha Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha Olha Mesmo te amando não te quero sofrendo Entrego os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha Égua da música, meu irmão E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Alô! Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Égua da música, né filha? Tem muita tristeza no olhar Quando você pega o seu namorado Eu não vejo com outra O que é que tu fala? Se você já não me ama Me diz logo agora Isso se tu não puxa uma faca pra ele, né? Eu só não quero surpresas Na última hora Vale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me dizem que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão Se não me perdoa Se não me deu bastante Se não me deu bastante Meu bem Me perdoa Te perdoa Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me dizem que eu sou teu E me dizem que eu sou teu Se ainda existe amor E me dizem que eu sou teu Devia achar alguém Devia te esquecer Mas não dá por quê Porque Eu morro de saudade de você 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 Posso esquentar? Que já não te quero mais Ou tá bom aí Devia me vingar E te fazer sofrer Mas não dá por quê Porque Eu morro de saudade de você Deixa pra trás O que passou, passou Eu me rendo Eu me entrego E fazer seu amor é cego E eu não vivo sem te ver O que passou, passou Eu te amo E não tem jeito Faz teu jogo Que eu aceito Porque Eu morro de saudade de você DJ Tom Máximo Fazendo você dançar E você, hein? Você quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar Se alguma garota me olha Corre de ciúmes E já quer brilhar E aí, meu amor? Meu amor, você me deixa louco Faz um drama e briga por tão pouco Vai embora, diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Oh, oh Meu amor Fale o que quiser que eu não ligo Sempre vou te esperar no sorriso Meu amigo Ailton Junto com o Ronaldo Lá do Maranhão Um abraço pra vocês Meu amor É gostoso quando a gente se anda E aí, Andressa? Nosso amor pega fogo Se inflama Nessa cama Tira a chama Nada apaga esse calor Você quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar Se alguma garota me olha Se alguma garota me olha Morre de ciúmes E já quer brilhar E aí, meu amor? Meu amor, você me deixa louco Faz um drama e briga por tão pouco Vai embora, diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Oh, oh Meu amor Fale o que quiser que eu não ligo Sempre vou te esperar no sorriso O ciúme é culpa da paixão Oh, oh Meu amor É gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega fogo Nosso amor pega fogo Se inflama Nessa cama Tira a chama Nada apaga esse calor Vale o que quiser que eu não ligo Sempre vou te esperar no sorriso Bora lembrar da carroça que está aqui atrás Bora lembrar dela, bora Oh, oh Meu amor Bora lembrar É gostoso quando a gente se ama Bora lembrar dela um pouquinho Tomás chamou Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós deixou primeiro de sonhar Quero te dizer, amor Dessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi Em nome do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu É perno pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama É eterno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Foram tantas indiretas Eu nem percebi DJ Tom Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Quem ouviu as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei Guardei Me olhava de um jeito Mas se controlava E eu sabia que vazio Seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma passei O amor A sua fé A rocha A rocha A rocha Viva! 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 Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre É minha companhia Perdoa por eu ter acreditado Nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado Já na reta final, papai! E as meninas ficam com um abracinho Eu te solto Eu não te prendo Eu te livro mais do que preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, sei, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não faço, eu não vou passar a barra pra você Gostar de mim E o que? E sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Porque você não veste sua roupa e sai Esquece de uma vez que a gente fez Amor Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Enquanto você dorme penso em Nós dois Preciso conversar e você diz Depois Quando pensou que deu Galera do Grill Mix Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você lhe percebeu Você lhe percebeu Mas já faz tempo que acabou Pega 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 sua roupa e vai embora De vez Você não sabe Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame Posso tocar minha última? Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar Essa música aí o Renan falou pra alguém Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois A música do Renan Silva Acabou tudo Ele diz Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar Perdi dedo no olho pra chorar Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo E amigo Lailton aí do Foi o suficiente O festival da Caica Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Obrigado gente Pode ser bem Até a próxima se Deus quiser E ele adquireu, viu? Muito obrigado Obrigado de coração E essa aqui é a minha última Valeu! Valeu! Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois É que tá levando no banheiro, rapaz E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Obrigado, gente! Obrigado! A gente encerra por aqui as nossas programações Muito obrigado! Obrigado! Até a próxima! Se Deus quiser Ele há de querer! Um sonho Um sonho Vai se tornar a realidade Um novo tempo está próximo Aguardem 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 O baile Baile do Máximo Está chegando Máximo está chegando Está chegando Está chegando E você vai dançar Dançar E meu Will Dance